Olá, paz do senhor, muito bem-vindo a mais uma edição do programa Umádio Connect, o programa oficial da Umádio, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Joinville. Você que está aí nos acompanhando em mais uma edição pelo canal da Iádio no YouTube ou também através da nossa rádio Simplesmente Diferente, a 107,5 FM. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Queremos aqui deixar um abraço a você, você que já foi jovem ontem, é jovem hoje e será jovem amanhã também, porque enquanto Cristo não voltar, continuaremos aqui. Quero aqui deixar também o nosso abraço ao nosso pastor presidente da Iádio, pastor Sérgio Melfiori e também ao nosso coordenador geral da Umádio, pastor Alinor dos Santos. Em nome deles, nós deixamos o nosso fraterno abraço a todos os líderes de jovens, assessores regionais e a todos os jovens da Umádio, do nosso campo de Joinville, aproximadamente quase 6 mil jovens que estão aí integrados através da Umádio. E hoje eu não estou sozinho, estou aqui para fazermos aí mais uma edição do programa Umádio Connect com o diácono irmão Waldir Floriano. Paz do Senhor, irmão Waldir, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmão Anderson, é um prazer enorme poder estar aqui participando dessa programação, uma programação que nós sabemos que causa um impacto muito grande. Na nossa época não tínhamos esse recurso, mas éramos relevantes dentro daquelas condições que nós tínhamos. Mas hoje os jovens, a liderança tem todas as condições de ser relevante através desses veículos, desses canais, dessas plataformas. E é um privilégio muito grande Anderson estar aqui, fico feliz por você ter me convidado para participar. E eu gosto de poder contribuir, de ajudar as pessoas a, vamos pegar o tema aí, né, dando um spoilerzinho, né, ajudar as pessoas a identificar o seu propósito e se tornarem cada vez pessoas mais relevantes para o reino de Deus. Obrigado, viu? Que bênção, bênção. Com certeza estamos juntos. E também para falarmos hoje sobre esse tema, parte 2 hoje, né, dilemas da vida profissional, está aqui conosco também para nos ajudar nos louvores o jovem Júnior Venzo. Amém, irmão. Paz do Senhor, Júnior. Paz do Senhor. Tudo bem? Tudo. É uma honra estar aqui juntamente com vocês. Que bênção. O Júnior também que é acadêmico do curso de odontologia, né. E semana passada também esteve conosco aqui. E nós vamos hoje, então, em mais uma edição, falar um pouco mais sobre os dilemas da vida profissional. Ei, você jovem, você que está aí representando a sua família, acompanhando, talvez não está acompanhando agora, né, neste sábado, ou está vendo essa programação depois, porque isso você também pode acompanhar aí no canal da Iádio. Em qualquer momento, né, você pode rever essa programação. Então, compartilhe, compartilhe, abençoe outras vidas, outros jovens, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, por essa programação. Então, nós vamos já de louvor e daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso primeiro bloco, então, aí, para discutirmos, né, debatermos sobre as perguntas aí, sobre os dilemas da vida profissional, parte 2. Já, já voltamos. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, 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 Deus poderoso, não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, 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 santo. Deus poderoso, santo, 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 s Oi, eu sou a Daniele e eu queria trazer uma mensagem para você. Eu queria falar sobre gratidão. Lá no Salmo 107, versículo 1, o salmista diz que nós devemos dar graças a Deus porque Ele é bom. O salmista não diz que nós devemos dar graças a Deus porque Ele nos dá saúde, porque Ele nos dá coisas aqui nessa terra ou porque as coisas aqui estão indo muito bem. Ele diz que nós devemos dar graças a Deus porque Ele é bom. Então, a lição que a gente tira desse salmo é nós devemos ter um coração sempre grato, independente das circunstâncias. Mesmo que você não veja motivos aqui na terra para ser grato, Deus continua sendo bom e isso é motivo suficiente para a gente ser grato. Que Deus te abençoe, estamos juntos, somos o Mádio. Muito bem, voltamos. Você acompanhou aí esse belecimo louvor com o Júnior Venzo e também o Mádio Talk. Você viu aí o vídeo do Mádio Talk, que é uma reflexão bíblica que diariamente é compartilhada aí nas redes sociais da Almádio. Para você ficar antenado e sabendo tudo o que acontece na Almádio, você precisa nos seguir nas redes sociais, arroba o Mádio, siga, nos acompanhe e compartilhe para que você seja abençoado e você também abençoe outros jovens, outras vidas. Então nós vamos já darmos início aqui ao nosso bloco. No programa anterior, nós estávamos falando sobre como conciliar os papéis entre a vida profissional, estudantil e cristã. É lógico que nós não temos várias vidas, nós temos uma vida só. Então o mais adequado é como podemos conciliar esses papéis, os papéis profissional, estudantil, como estudante, como acadêmico, enfim, e também como cristão. Valdir até comentou no programa anterior que muitas vezes, quando começamos a estudar, a gente acaba se esquecendo da igreja, talvez até dos amigos, dos familiares. E eu já vi, Valdir, e isso é um pouco equivocado também, porque nós somos prova que isso é possível ser conciliado. O Júnior também é prova, porque está aí estudando, está conseguindo conciliar esses papéis. Mas eu já percebi, já ouvi, muitos dizendo o seguinte, estimulando o jovem a não estudar, porque vai acabar esquecendo da igreja, vai acabar esquecendo de Deus. O que nós podemos falar sobre isso? Como conciliar esses papéis? Sim, Anderson, a gente ouviu muito, até porque a gente é de uma geração que até mesmo, por exemplo, uma formação em teologia, por exemplo. Ah, vai fazer teologia, vai estudar, vai esfriar, então não faça. E graças a Deus, na época, a gente tinha um dirigente, eu tive um dirigente, que me deu um incentivo, me deu um apoio, e sempre incentivou a questão de estudo. Mas de fato, Anderson, é uma mentalidade equivocada essa, de imaginar que pelo fato de a pessoa, de um jovem, começar a estudar, e, variavelmente, ele vai se afastar da igreja, até porque a gente tem exemplos na palavra de Deus. Perfeito. Vamos pegar aí o exemplo de Sadraque, Mesaque, Abidinego, e o próprio Daniel, que era uma pessoa extremamente instruída, uma pessoa extremamente capacitada. Ele foi levado para a Babilônia para se desenvolver no conhecimento, na arte, na ciência, que era característica daquele país, daquela cultura. Me permita te interromper, abrindo um parênteses aqui, talvez até, pelo que a gente pode compreender do texto, esses quatro jovens, talvez até eles já haviam se preparado um pouco, porque o rei, na época, ele não escolheu o jovem do canto, digamos assim, ele escolheu os melhores. Ele levou ali os príncipes dos nobres. Exato. Exatamente, porque ele queria o quê? Ele queria pessoas estratégicas que participassem de todo o processo gerencial, de toda a gestão do seu governo. Então, eles eram pessoas estratégicas e eles foram levados ali exatamente com essa finalidade. Só que, o que nós podemos enfatizar aqui, Anderson? A escola bíblica dominical, um jovem que participa intensamente, ativamente, da escola bíblica dominical, participa do grupo dos jovens, onde é realizada ali uma série de atividades que geram engajamento, que geram envolvimento, que geram um comprometimento. Então, estar presente, estar participando das atividades que a liderança dos jovens promove, para estar ali realmente efetivo, se fortalecendo na graça, se fortalecendo na palavra de Deus. Para quê? Para que quando ele venha entrar numa faculdade, venha entrar fazer um curso técnico, venha começar a trabalhar, ele não venha deixar a igreja de lado, não venha deixar a sua espiritualidade de lado, não venha deixar a sua fé de lado. Por quê? Porque isso é perfeitamente conciliável. Eu fiz uma formação, fiz uma formação acadêmica, sou graduado em letras, me formei e sempre ativo músico na casa de Deus, nunca deixei de tocar na casa de Deus. Sou músico e toco na casa de Deus, na igreja, até os dias de hoje, toco, canto. O Anderson, que eu também conheci, sempre ativo na obra de Deus. Tem jovens hoje, irmão Anderson, lá na minha congregação, jovem Diego, posso mencionar o nome dele aqui, vai casar agora em dezembro. Fui convidado para ser testemunho do casamento dele, um jovem que eu conheci quando ele tinha 14 anos. Sempre ativo, sempre incentivei ele a estar presente. Depois indiquei ele para começar a dar aula na Escola Bíblica Dominical, um jovem ainda com 16, 17 anos, sendo professor na Escola Bíblica Dominical. Músico, sempre tocando, sempre cantando e fez faculdade também de tecnologia da informação. Está trabalhando, está muito bem posicionado lá na empresa e continua firme servindo a Deus. Uma benção, um jovem talentoso vai se casar agora com uma moça extraordinária também. Então a gente pode citar exemplos, tem outros exemplos que a gente poderia citar, mas esse é o que me chama a atenção, que me toca, porque um jovem que cresceu na igreja, presente, firme na presença de Deus, Escola Bíblica Dominical, sempre atuante, foi líder de jovens até umas duas semanas atrás, agora nas vésperas de casar, ele precisou declinar dessa responsabilidade. Mas assim, sempre firme, abundante, presente, ativo na obra de Deus e eu fico feliz de ter esses testemunhos para contar. E eu fico feliz em ouvir isso, né, Waldir, porque o jovem precisa estudar, precisa escolher um curso, uma graduação e isso a gente sempre incentiva, né? Porque tanto eu quanto você sabemos, o Júnior ainda é solteiro, né, Júnior? Só que nós dois, a gente concluiu as faculdades já casado, né? E a gente sabe a responsabilidade que é, os desafios são maiores, né? Nós temos vários papéis a exercer, então para além de conciliar com o papel profissional e o papel cristão dentro das atividades eclesiásticas. E eu me lembro que quando eu estava, quando eu iniciei a faculdade, porque tanto eu quanto a minha esposa as faculdades também são bem densas, né, são puxadas. E uma coisa que a gente propositou era não abandonar aquilo que nós estávamos fazendo. E eu lembro que eu e a Giza, a gente priorizou EBD estar presente, né? E a gente era também, já desde a adolescência, professores de EBD, tanto de jovens, né? O Waldir está aí, prova disso, e também de adultos. E tinha finais de semana, escala, né? E isso é uma experiência que eu compartilho, porque às vezes a escala vem já ali no início do trimestre, né? E tinha semanas que a lição que eu tinha que lecionar de adultos, e daí vocês sabem, a gente se prepara às vezes em torno de 24 horas ou mais, para em uma hora poder extrair o máximo ali e compartilhar com os irmãos, aprendendo aquilo que estudamos. E justamente na semana que tinha às vezes duas, quatro, cinco provas e mais as atividades acadêmicas a entregar, justamente naquela semana às vezes fechava de ter uma lição para lecionar. E daí eu me lembrava daquilo que propositamos no início do curso. E às vezes era bem desafiador, mas a gente permanecia. Porque nós vemos que nisso tudo Deus nos honrou, né? Porque de nada adianta você jovem que está aí nos assistindo, achar que agora eu vou focar só na faculdade. Claro, você precisa focar, né? É bem verdade que nós exercíamos outras várias atividades na igreja, mas nós reduzimos um pouco, digamos, as responsabilidades, mas não abandonamos tudo, né? E nós precisamos fazer isso, porque nisso somos abençoados. E o que eu também posso compartilhar aqui para a gente concluir essa parte de como conciliar esses papéis, na faculdade, propriamente dito, a gente pode ir muito conciliar, porque aquilo que fazemos dentro da igreja nós também precisamos fazer fora, né? E eu lembro-me que na faculdade, quantos jovens nós pudemos orientar trazendo uma palavra de Deus, né? Às vezes a gente chegava na sala e via jovens lá, ou até mesmo pais de família, né? Meio que cabisbaixo, com a cabeça na mesa, assim, meio que largado, né? Triste. E daí a gente chegava, tocava, assim, né? Tudo bem? Como é que você está? E daí, às vezes, a lágrima já rolava, porque a gente sentia que a pessoa não estava bem, fazia uma oração, então isso, eu imagino que você teve também experiências nesse sentido, né, Valdir? Sim, Anderson. Essa questão de... Uma coisa que você falou, assim, é de fazer fora da igreja, em outras dependências, em outros espaços, aquilo que a gente faz na igreja. E, na verdade, o objetivo da gente estar na igreja aprendendo, crescendo, se fortalecendo, é exatamente pra começar, pra dar testemunho fora. Perfeito, isso. Pra fazer, pra proclamar o evangelho, pra discipular, pra ser sal, pra ser luz. Então, a importância de estar presente ali, enchendo o vaso, buscando conhecimento, buscando se fortalecer na presença de Deus, se encher do Espírito Santo, é pra quando você, por algum motivo, precisar quebrar aquela sequência. Então, a gente, eu lembro que a gente solteiro, Anderson, era de segunda a segunda na igreja, então não tinha fogo, então segunda tinha 5 de geração, terça-feira tinha o culto de ensinamento, quarta-feira cantava no coral, quinta-feira participava do culto, sempre tocando, sexta-feira tinha o ensaio, sábado tinha o culto de jovem, domingo de manhã tinha EBD, domingo à noite, às tardes, tinha a tarde de louvor, nas outras congregações a gente ia a pé, ia de bicicleta, ia do jeito que dava, de ônibus, depois à noite eu voltava, participava dos cultos, e era essa vida frenética, intensa, sempre se fortalecendo. Agora, esse reservatório, esse fortalecimento, essa permanência ali, sempre na presença de Deus, quando, por questões de estudo, de estarmos ali fazendo a faculdade, aquilo nos enchia, aquilo nos consolava, aquele conhecimento, aquele aprendizado, aquela presença do Espírito Santo, na faculdade também nos auxiliou, nos ajudou e nos fortaleceu, e nos ajudou a permanecer firme, e mesmo diante de coisas, Anderson, aí você pode, se quiser complementar, de coisas que a gente ouvia, que muitas vezes afrontava a nossa fé, afrontava aquilo que a gente acredita, mas aquilo não entrava no nosso coração, e a gente continua aí, firme, até os dias de hoje, dando testemunho, dando fruto para o reino de Deus, mas isso que você fala é uma questão séria, às vezes o jovem hoje, tendo a oportunidade de estar presente na EBD, estar presente nos cultos, nas reuniões, se fortalecendo, e não só isso, mas sendo atuante também, sendo ali, o que quer que seja que ele puder fazer, atividade não falta. Atividade não falta, o trabalho, Jesus falou assim, a Seara é grande e são poucos os reifeiros, então ele procura a liderança, fala assim, ó, tô aqui, não fica achando assim, ah, mas será que eu não vou estar sendo metido, intrometido, querer ser, não, procura o seu líder, ó, tô aqui, tô à disposição, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu faço, quero ajudar, quero contribuir, e eu tenho certeza que você vai ser muito útil, vai ser muito usado, nas mãos do Senhor, na igreja, e quando por motivo de estudo, ou de trabalho, você precisar ficar ausente daquela sequência, acontecer aquela quebra, né, de rotina, que você tá todo dia na igreja, agora por motivo de trabalho, por motivo de estudo, você vai ter depósito, o apóstolo Paulo falava, né, guarda o bom depósito, então se enche da palavra de Deus, se fortalece no conhecimento e na graça, e nesses ambientes, muitas vezes ambientes pagãos, você vai ser ali a luz, e você vai ser o sal, que vai dar sabor, que vai iluminar, e que vai ter uma palavra de ajuda, de apoio, de consolo, pra quem quer que seja, que estiver triste, que estiver com o seu coração abatido, você muitas vezes vai ser um porto seguro. Verdade, e isso que o Waldir falou é muito oportuno e relevante, por quê? Porque na faculdade, no seu curso aí que você vai graduar, você vai cursar, e nós estamos falando disso agora, porque já estamos em um período que estamos caminhando para o final do ano, né? Muitos jovens estão com essas dúvidas, né, e estarão escolhendo o seu curso que vai estar, digamos assim, fazendo, então, no ano que vem. E isso é bem importante, gente, porque eu, por várias vezes, fui confrontado, né, a respeito daquilo que creio, a respeito da minha fé. E a gente precisa estar muito bem embasado, com as nossas raízes muito solidificadas, para crermos que aquilo que recebemos durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência na fé cristã, aquilo é a verdade, aquilo é o que nos dá embasamento, e é aquilo que nos completa, é aquilo que nos nutre. Porque se nós não estivermos nos abastecendo, nós seremos dobrados, nós seremos, né, de forma muito simples, assim, enganados. Essa é a palavra. Então, nós precisamos estar nos abastecendo. Quantos jovens cristãos que, durante a minha graduação, por exemplo, que é bastante confrontado nos primeiros anos, né, a gente estuda as disciplinas de sociologia, filosofia, né, antropologia, então, tem várias vertentes que são totalmente contrárias à nossa fé. Inclusive, mestres que afirmam que a Bíblia Sagrada é apenas um livro, mais um livro, né, não tem esse carinho que nutrimos pela Bíblia como um manual de fé cristã. Então, é bastante desafiador. Só que, quando nós estamos alicerçados, estamos nutridos por Deus, isso fica suave, né? A gente sabe que aquilo é mais um aprendizado, mais uma experiência. Gente, vamos de louvor, então, para, daqui a pouquinho, então, darmos continuidade no nosso segundo bloco. Vamos, então, louvar a Deus e adorar ao Senhor com mais um louvor aí com o Júnior. Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Olá Eu sou o Vitor Dalfemba E a reflexão de hoje se encontra em Salmos 26 Versículos 4 e 5 Que nos diz assim Eu gostaria de refletir com você Sobre amizades Com quem você tem andado O salmista Diz aqui Que ele não se associa Associava com homens Pessoas falsos Ou seja Não é que ele não conversava Com essas pessoas Que ele não dava um bom dia Um boa tarde Mas ele não se associava Ou seja Ele não Se envolvia Com essas pessoas Que ele percebia Que eram falsas E com quem que eu e você Temos nos envolvido Com pessoas falsas Ou verdadeiras Ele diz que não andava Com hipócritas Ou seja Nós vemos na Bíblia Diversos momentos Em que escribas Fariseus Eram Chamados por Jesus De hipócritas Porque aquilo que eles ensinavam Eles não faziam Ou seja Pessoas que falam algo Mas não vivem aquilo Você tem andado Com esse tipo de pessoa Ele vai dizer o seguinte Que ele detesta O ajuntamento Dos malfeitores E não se assenta Com os ímpios Então Com quem você tem Sentado a mesa Com quem você tem Conversado São pessoas de confiança Fica essa reflexão de hoje Somos todos Um ádio Muito bem Voltamos então A mais um bloco Dessa edição de hoje Do Mádio Connect Hoje falando então Sobre o tema Os dilemas Da escolha profissional Parte 2 Já estamos aí Desde semana passada Nesse assunto Muito abençoador E que com certeza Irá abençoar a vida De muitos jovens Conosco aqui Diácono Valdir Floriano E também nos louvores Júnior Venzo Que já estivemos aí Ouvindo e adorando Ao Senhor Juntamente com ele A próxima pergunta Que temos aqui Para debatermos Um pouco é Como iniciar no mercado De trabalho Parece ser uma pergunta Um pouco simplista Mas é uma pergunta Que vale a pena Nós refletirmos Porque muitos jovens Às vezes não sabem Nem por onde começar A gente já falou A gente já falou Na semana passada E também no bloco anterior Sobre a importância A relevância De buscarmos Estudar De buscarmos Escolher uma graduação Uma faculdade Um curso Até para se capacitar Para podermos alcançar Então O chá Como já falamos Aqui anteriormente Que é conhecimentos Habilidades E atitudes Mas e daí Como que a gente Inicia no mercado De trabalho Então Anderson Se eu for pensar Assim A igreja A igreja Acaba sendo Um caminho Porque muitos Adolescentes Muitos jovens São iniciados Ali em algumas tarefas Principalmente Anderson No que se refere A lidar com pessoas Verdade A lidar com pessoas A lidar com gente E essa vem Trabalhar em equipe Trabalhar em equipe Liderança E essa vem sendo Uma das exigências Muito fortes No mercado de trabalho Ligada a questão Da inteligência emocional Mas Voltando aqui A questão da pergunta Hoje o que nós temos Nós temos aí O programa De jovem aprendiz Os programas De jovem Jovem aprendiz Que é um programa De iniciação Ao mercado de trabalho Onde algumas instituições Que oferecem Cursos profissionalizantes Cursos de capacitação Bancam e financiam Esses adolescentes E as empresas Recrutam Esses adolescentes Contratam Esses adolescentes Para que eles Comecem a ter As suas primeiras Experiências Num ambiente de trabalho Num ambiente empresarial Num ambiente comercial Para que eles comecem Ter uma noção Com base Direcionada Aquele curso Que eles estão fazendo Então seja um curso De administração Seja um curso De qualidade Seja um curso Voltado A questão da logística Um curso De meio ambiente Enfim E essas formações Essas instituições Iniciam portanto Esses jovens Esses adolescentes Ao mercado de trabalho Então ali Uma oportunidade Agora é importante Também Tem um pai Que tem lá A sua Empresa Que tem lá O seu comércio E ele já começa Assim pelo menos A conhecer Ter a curiosidade De frequentar Aquele ambiente Para perceber Como que é A movimentação Como que é Um processo produtivo Como que é Uma cadeia produtiva Como que é Uma cadeia varejista Como que é um E começar A ter essa curiosidade De entender Como que aquilo funciona E se prontificar De estar ali Claro que Tudo dentro De uma questão Da legislação Que a gente sabe Que a legislação Realmente tem Critérios bem rigorosos Com relação A inserção De jovens aprendizes No mercado de trabalho Eu quando era Por muito tempo Trabalhei como coordenador Numa empresa Aqui da cidade E eu recebia Muitos jovens aprendizes Mas assim Os pessoal de RH Já passavam assim Toda uma orientação Ele não pode levantar peso Ele não pode fazer isso Não pode estar exposto a isso Não pode estar exposto A produto químico Não pode estar Então era assim Era uma série De exigências De protocolos Que tinham que seguir No que se referia Ao tratamento Com aqueles jovens aprendizes O que claro Quem é de uma geração Mais antiga O meu irmão Começou a trabalhar Com 14 anos de idade Numa empresa aqui Está com 45 Já está com 45 anos Já está quase com tempo Suficiente para se aposentar Então são realidades E universos diferentes Então hoje O que tem é isso Mas assim Eu digo Voltando ali A questão da igreja A igreja Através das atividades Que são propostas ali Nos grupos de crianças Nos departamentos Seja de crianças De adolescentes E de jovens De certa forma Já vai permitindo Se você tem um líder Que tem realmente Essa percepção E essa visão E um olho clínico Para identificar Olha esse rapaz Aqui tem um potencial Para ser Um gestor Para gerenciar Coloca um ali Um jovem Para ser tesoureiro Para ser um Relações públicas Você vai vendo Que essas Vai desenvolvendo As habilidades E você vai percebendo Que esses títulos Que você vai dando Essas atribuições Que você vai dando Para eles Eles vão de repente Criando gosto Por aquilo Rapaz Eu quero trabalhar com isso Eu criei gosto por isso E quero me desenvolver nisso Em liderança E na área de ensinar Então quantos professores Que a gente vê hoje Que falam Eu comecei dando aula Lá na escolinha dominical E fui criando gosto Por aquilo E hoje eu me tornei Um professor E tenho facilidade Gosto de fazer isso Amo fazer isso E outras atividades Ah, era um líder Lá do grupo de jovens Liderei o grupo de jovens E depois fui gostando E hoje eu sou um líder Lá na minha empresa Eu tenho esse carisma Eu tenho realmente Esse olhar clínico De conseguir fazer Com que os profissionais Ali eles consigam Entregar os melhores resultados Coisas que muitas vezes Começou onde? Começou na igreja Por isso que a gente fala Da importância De você estar presente Você estar ativo Estar atuante E principalmente lideranças Criando realmente estratégias Criando realmente estratégias Que venham propiciar Que esses jovens Venham realmente também Se encontrar As lideranças Elas vão ter um papel importante Nessa questão Do jovem Acabar identificando Encontrando aquilo Que ele pode realmente fazer Em termos de profissão Em termos de carreira É isso Me fez lembrar Que muitos Que estão hoje Na faculdade Que tem um bom desempenho Às vezes Que é um medo Que ronda Em muitas faculdades De apresentar trabalho Em público De falar em público É claro A gente sempre tem um medo Só que Embora nós estejamos Na igreja Para servir a Cristo Para adorá-lo Por todo o seu Ato sacrificial Na cruz do Calvário De dar a sua vida Em prol da nossa Perdoar os nossos pecados Mas existem outros benefícios Que servir Que comungar Com os irmãos Nos traz Que é esse Que o Waldir falou E eu lembro que O fato Às vezes De a gente ter Essa experiência Vamos assim Falar De lecionar Na igreja De desenvolver Essas atividades Nos ajudou E muito No meio acadêmico Porque você já vai Mais preparado E você acaba Se destacando Inclusive Entre os demais Então o crente Ele é extremamente Abençoado Pelo Senhor Né Sim Essa questão De apresentação Até fica uma coisa Porque Ah vamos Vamos deixar Para esse aqui Apresentar Porque esse aqui É mais metido Ele já gosta De falar E não E essa questão De estar diante De um público E olha Anderson Se não me engano Isso você pode De repente Verificar depois Mas falar em público É um dos maiores Medos da humanidade Sim Falar ao público E muitas vezes A gente que cresceu Que se criou Ali na igreja Já familiarizado Com esse ambiente Lidando com o público Lidando com as pessoas Falando Expressando Ensinando E a gente já vai Com esse preparo Com esse passo A frente E muitas vezes É algo que realmente Chama atenção Sim É algo que realmente A gente chama atenção Aí as pessoas perguntam Mas como que você tem Tanta desenvoltura Assim para falar Diante de um público Para ensinar Tal Para apresentar o trabalho Aí já é oportunidade Que você tem Para me criei na igreja Sou um servo de Deus Sou crente Apresentar Cristo Aí já é oportunidade Que você tem Para dar o testemunho Contar ali a tua história Da tua experiência Da tua juventude Na igreja Da tua adolescência Da tua juventude Na igreja E é a oportunidade Que você tem De contar ali O teu testemunho Legal E um ponto secundário Aqui nessa questão De como iniciar No mercado de trabalho Porque o que eu percebo A geração que está vindo Que é um pouquinho Diferente da nossa É uma geração Bastante imediatista E ela encontra Bastante dificuldades Na questão de iniciar No mercado de trabalho Às vezes porque Ela quer Para ontem O crescimento profissional E você comentou Algo interessante Sobre o programa Jovem Aprendiz No meu tempo Também não tinha isso Mas eu tive Uma oportunidade Ali Dos meus 15 Para os meus 16 anos De iniciar como office boy Tem gente que nem sabe O que é isso hoje Porque hoje é tudo digital O banco Você não precisa mais Ficar indo lá Presencialmente Enfrentar uma fila Quilométrica Todo quinto dia útil Útil do mês Enfim Todo quinto dia útil Do mês E todo dia 10 Do mês Todo dia 15 E aí por diante Só que eu tive Essa experiência Por dois anos e meio Aproximadamente Eu fui office boy E eu fui galgando Alguns degrais E hoje Por 16 anos Eu estou no mesmo Ambiente de trabalho Alguns podem pensar Poxa O mesmo ambiente de trabalho Por tanto tempo Mas a gente vai Alcançando novos desafios Vai tendo novas oportunidades A gente vai procurando Se capacitar também Isso é extremamente Relevante Só que Na questão do mercado De trabalho Valdir A gente precisa ter Um pouco de paciência Nada é do dia Para a noite E a gente percebe Isso muito forte Nos dias de hoje Entre o meio Dos jovens Sim Anderson E aí Nessa questão Anderson A liderança Os líderes Os pastores Os líderes Dos adolescentes Porque Às vezes A gente tende A pensar Que a questão Da liderança É só para cuidar Da espiritualidade Do jovem Do adolescente Do jovem cristão E muitas vezes Não é Se você tiver A oportunidade De dar uma orientação De natureza Profissional Ali também Para aquele jovem Se conduzir Para aquele jovem Se orientar Em termos de carreira Em termos de graduação Em termos de Uma formação técnica Isso aí É importante O líder Está se preparando Também Está se capacitando Para que ele Venha ter Esse feeling Para ele poder Realmente Dar uma orientação Para esses jovens E questão também Não vamos aqui Eximir Essa responsabilidade Dos pais também Dos pais Estarem orientando Os seus filhos Estarem mostrando Como que é Esse processo Que as coisas Não acontecem Como hoje No estilo Fast food Que a coisa É instantânea É rápida É digita ali E tal E as coisas Já vão aparecendo As coisas Não são assim Na prática Na vida real Existe uma trajetória Existe um processo Um exemplo Que eu gosto De criar Que eu gosto De citar O Anderson É que Deus Com todo o poder Que ele tem Onipotência Onipresença Onisciência Eternidade Enfim Ele não poderia Ter construído O universo Tudo num dia só Podia ter chegado Faça-se o universo Tudo e de uma vez Só aí Que eu vou Descansar Vou fazer Tudo num dia E descansar Seis Foi ao contrário Ele foi E fez Cada dia Por quê? Porque Deus É um Deus De processo O ser humano Nasce lá Como um bebezinho Amamentando E precisando Trocar as fraldinhas Depois ele vai Aprendendo a caminhar Vai aprendendo a conversar É um processo Na vida Tudo é um processo Por que Que na tua carreira Profissional Vai ser diferente? Por que Que você vai Entrar hoje Na empresa Se for usar Esse termo Você vai Entrar hoje Como office boy Lá na empresa E na semana Que vem Você já Quer ser o encarregado Quer ser o líder Quer ser o gerente Quer ser o supervisor Quer ser o coordenador Quer ser o dono Da empresa Não É um processo É um processo E durante esse processo Aí vai O que é importante? A pessoa ir se qualificando Um texto de provérbios Que diz 29 se eu não me engano Primeiro versículo Que diz assim Que aquele Que é especialista Aquele que tem Um conhecimento Especializado Será colocado Diante Dos reis Diante dos nobres Ou seja Aquilo que você Estava falando antes De buscar realmente Ah hoje Todo mundo tem conhecimento Não Todo mundo tem informação Mas conhecimento Especializado Um conhecimento Filtrado Um conhecimento Analisado E passado Por um crivo Da razão E transformado Realmente em conhecimento E colocado em prática A questão da sabedoria Sim Volta a questão do chá também Esse conhecimento Ele está sendo Muito apreciado Então É um processo Essa questão De imediatista De a gente falar assim Das gerações Que tem né Geração X Geração Y Geração Z Geração cristal Enfim É essa questão De ter paciência Esperei com paciência No senhor E ele se inclinou Para mim Então Isso é importante Também Na nossa trajetória Profissional Legal Nós vamos a mais um break E daqui a pouquinho Nós estamos de volta Fique conosco Não saia daí Compartilhe Essa programação Também Para que outros Sejam abençoados Já já voltamos Os reinos se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora 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 O perdão consigo mesmo E também o mais importante deles O perdão para o nosso próximo O primeiro deles é se sentir perdoado Por Deus Por nossos pecados E depois então Que eu entendo isso Eu consigo me perdoar também Entendendo que eu sou falho E vou errar sempre Depois disso eu entendo então O meu perdão Para com o meu próximo Porque eu entendo Que ele é falho Como eu e também vai errar Esses três tipos de perdão São importantíssimos Se nós não conseguimos lidar Com esses três tipos de perdão Não vamos conseguir lidar Com muitas coisas Na nossa vida O perdão é um estado de espírito E ser perdoado Se sentir livre Quando eu perdoo alguém Eu me sinto em paz E quando eu sou perdoado Eu me sinto livre Da culpa que eu tinha Com aquela pessoa Então primeiro eu tenderei Que eu sou perdoado por Deus Pelos meus pecados Em Jesus Cristo Depois disso eu consigo Me perdoar também Entendendo que eu sou falha Que Jesus levou Toda a culpa que eu tinha Diante de Deus Depois que eu entendo Que eu sou perdoado por Deus Eu consigo então me perdoar E o mais importante Perdoar meu próximo Não leve esse peso com você De não perdoar as pessoas De sentir não perdoado por Deus Perdoe sempre Entenda que o seu próximo É falho como você Perdoe Libere perdão Libere perdão Sempre Somos um ágil Tamo junto Muito bem Voltamos Você está acompanhando O Mádio Connect Mais uma edição Com o tema Dilemas das escolhas profissionais Parte 2 Estamos aqui hoje Com o Diácono Waldir Floriano Que é educador comportamental E também Júnior Venso Uma hora eu acerto Sobre o nome Nos ajudando Aqui nos louvores também E nós estamos aí Caminhando já Para os momentos finais Da edição de hoje O tempo passa muito rápido E nós vamos aqui Então Uma última pergunta E que tem relação Também com escolhas Porque Iniciar no mercado De trabalho Ele exige Que a pessoa busque A capacitação Se profissionalize Mas também A pergunta que cabe É a seguinte Existe satisfação Profissional plena Porque Daí vem também Uma outra questão Porque às vezes O jovem pode acabar Escolhendo uma profissão Ou um curso Enfim Um caminho a trilhar Profissionalmente E pode bater Um arrependimento Será que é isso mesmo? Será que eu não Poderia escolher Uma outra área Uma outra atividade? O que nós podemos Falar um pouco Sobre isso? Anderson O Júnior aqui Estava No programa anterior Ele fez uma referência A respeito daquela Aflição Que ele estava sentindo No que se refere A profissão Que ele deveria escolher A faculdade Que ele deveria fazer E ele diz Que colocando Diante do Senhor Ele diz que Dentro daquilo Que ele propôs No seu coração Ele sentiu paz Naquilo Naquela tomada De decisão Naquela escolha E uma das coisas Anderson Que vai ser Imprescindível Em todas as etapas Da nossa vida Realmente vai ser Colocar As nossas escolhas Apresentar As nossas escolhas Diante de Deus De modo que nós Venhamos sentir Paz no coração Então Quando nós Temos comunhão Com Deus Através da Pessoa bendita Do Espírito Santo Nós sentimos Paz Quando nós vamos Tomar Uma decisão Quando nós vamos Fazer Uma escolha Quando uma pessoa Faz algo Com aprovação Divina Com o céu Dando O aval Dando O veredicto Dando uma aprovação Dando uma Outorga Uma aprovação Aí nós Começamos Perceber Que aquilo Que nós estamos Fazendo Realmente nós Sentimos Realização Eu creio Quando Jesus Falou assim Eu vim Para que tenhais Vida E vida Em abundância Ou uma vida Em plenitude Uma vida Plena Uma vida Abundante Quer dizer Eu não entendo Aquilo ali Como se referindo Somente A minha Espiritualidade Mas em todos Os aspectos Da minha vida Até porque O ser humano Tu não Tu não separa Ele em questão Da minha vida Espiritual Aqui na igreja Eu sou Uma pessoa Aqui no trabalho Não tem Aqui o ser humano Ele é visto Ele existe Ele interage Aqui nesse mundo Na sua totalidade Na sua plenitude Então é possível Sim O ser humano Fazer algo Em termos profissionais Que realmente Lhe proporcione Satisfação E que realmente Lhe proporcione Uma vida plena Agora é importante Entender Que essa vida plena Ela também Ela não pode Se restringir Somente ao trabalho É importante Que ele venha Ter uma vida plena Enquanto um pai Enquanto filho Enquanto marido Enquanto esposa Quer dizer Em todas as esferas De relacionamento De interação social Que esse indivíduo tem Ele precisa buscar também Essa plenitude Então eu posso dizer assim Que é possível sim Uma pessoa viver Fazendo aquilo Que ela realmente Ama fazer Quando ela foi escolher Aquela profissão Ela apresentou Diante de Deus Aquela escolha Deus foi lá E aprovou E hoje ela vive Fazendo aquilo Que ela ama E ela se sente realizada Muitas vezes A pessoa fala assim Ah, mas você Nessa profissão Você não vai ganhar Muito dinheiro E quanta gente Anderson A gente conhece Que durante a sua Trajetória Dos seus negócios Dos seus empreendimentos Conquistaram bastante dinheiro Mas não tem Uma fração Da satisfação Que muitas vezes A gente tem Muitas vezes Não tendo aquele Aquele salário Tem alguma coisa De errado com isso Com aquele recurso Com aquele benefício Com aquele dinheiro Tem alguma coisa De errado com isso Não tem Mas só que nós buscamos Uma vida plena Uma vida próspera Em todos os aspectos Da nossa vida E que não somente Essa questão Voltada ao dinheiro Muitas vezes O que acaba acontecendo É isso aí Os pais Botando pressão Nos filhos Para que ele Busque uma profissão Para ganhar dinheiro E muitas vezes Ele acaba conseguindo isso Ganhar muito dinheiro Mas só que Acaba não sendo feliz Atraem uma infelicidade Acaba contraindo Uma situação De insatisfação E uma situação De infelicidade Para a sua própria vida E isso Até que eu vou comentar agora Daria uma temática Para um outro programa Mas é muito atual E a gente vê isso Com uma certa frequência Muitas vezes O pai Ou a mãe Querendo realizar No filho O sonho Que ele não conseguiu Conquistar Ou alcançar Não é via de regra Em raríssimas exceções A gente vê Que isso acaba Dando certo Porque concilia A casa Com o desejo Com aquilo Que o jovem O moço A moça Acaba querendo Fazer Executar Enfim Só que Na maioria das vezes A gente vê Que dá problema A questão Assim Quando O pai Apresenta Um desejo Que ele tem Do filho Buscar uma formação Se aquilo Fizer sentido Para o filho Também E muitas vezes Acaba Em alguns casos Acaba acontecendo isso A questão é Para que não Ocorra Uma pressão E claro Anderson Aqui a gente tem Que ser A gente tem Que ponderar Ambos os lados Pelo seguinte Agora porque O filho Está ouvindo aqui Que o pai Não é para Me colocar pressão Ele também Agora se acomoda Agora Também vou ficar Aqui dormindo Até meio dia Não vou buscar nada Vou ficar no computador Na internet Aqui E não vou buscar nada Porque assim Tem que deixar A coisa fluir Tem que deixar A coisa se manifestar Esse desejo Se manifestar naturalmente De forma Não Não é isso Que a gente está dizendo Você precisa Buscar Realizar coisas Realizar tarefas Se envolver com atividades Com trabalhos Para você Em meio A esses Afazeres Essas tarefas Essas atividades Que você realiza Você identificar ali O que você pode fazer Que te proporciona Satisfação Que te proporciona E realização Então Nós não estamos aqui Em hipótese alguma Dizer que pelo fato De o pai Também não é para o pai Assim Se calar Se o pai De repente Tem uma opinião Tem uma sugestão Se o pai enxerga E percebe No filho Que ele tem potencial Para alguma coisa Invista Invista Faça um investimento Ali nele também Faça Pague curso Faça ali o investimento Faça aquilo Que você tem que fazer Enquanto pai Agora A questão Que a gente está Batendo aqui É isso Exatamente isso Que você falou É o sonho Que eu gostaria De ter De ser Que eu tive De ser Um médico De ser um Doutor Um advogado Agora eu projeto Isso no meu filho Como se aquela Minha realização Dependesse Única e exclusivamente Dele Não, não faça isso Deixe que Deixe que ele faça A sua própria escolha Agora você Que é jovem Você que é filho Não vá agora Querer ficar dormindo Todo dia Até 15 para meio dia Querer ficar dormindo Todo dia Até as 11 horas Atravessando Virando a noite Na internet Fazendo Fazendo Em redes sociais Ou o que quer que seja E achando Que por conta disso Você Ah não Eu estou aqui Só aguardando O Espírito Santo Me revelar O que eu vou fazer Não Vá fazer Atitude Tenha atitude Vá fazer Trabalho Entre numa empresa Trabalhe Busque Empreendimento Também A gente até acabou Falando pouco Mas assim Vai empreender Vai fazer alguma coisa Que te gere recursos Que te gere provento Exato Para você poder Assim se desenvolver Em alguma coisa Vai ter vários aprendizados Vai ter vários aprendizados Vai empreender Vai fazer alguma coisa também Com certeza Gente Chegamos ao fim De mais uma edição Do Magic Connect A hora passa Muito depressa Mas com certeza Teremos outras oportunidades Para explorarmos Um pouco mais Dessa temática Júnior Muito obrigado Pela tua presença Deus te abençoe Foi uma honra Estar juntamente com vocês Aqui Uma benção Amém Deus abençoe E continue te abençoando A toda tua família Valdir Suas considerações Também E desejamos Que você ore Por nós Também Encerrando o programa Sim Anderson Eu quero agradecer Por essa oportunidade Quero aproveitar E mandar um abraço Para o meu pastor O pastor Cláudio Cláudio Lamim Uma pessoa Porque eu tenho um carinho Muito grande A toda minha família A minha esposa A Sandra A Evelyn E a Emily Um grande beijo Para vocês Para mim é um motivo De grande satisfação Sempre que desejar Estou à disposição Podendo Tendo agenda livre A gente estar aí Cooperando E contribuindo Para o crescimento E desenvolvimento Dessa juventude Linda Maravilhosa Amém Olhe por nós Vamos orar então Senhor Deus Nós estivemos aqui Nesse momento Pai Ministrando aqui Essas palavras Ministrando aqui Esses ensinamentos Compartilhando As nossas experiências Compartilhando aqui Um pouco da nossa trajetória Afim de fazer com que Os jovens Entendam Pai Que as suas escolhas Devem estar A todo momento Passando pela tua aprovação Passando pelo teu Espírito Santo Passando pela tua palavra E que os jovens Verdadeiramente Venham assentar No seu coração Venham colocar Como um propósito No seu coração De todas as escolhas Sejam elas profissionais Sejam elas de relacionamento De carreira De propósito de vida Venham estar diante de ti Venham ser apresentadas Diante de ti E nós temos certeza Que o teu nome É glorificado Que o teu nome É exaltado E que os jovens Darão muitos frutos Para o teu reino Para a honra E para a glória Do teu nome Assim nós oramos Amém Deus abençoe a tua vida Somos todos O Magio O Magio não para Nos siga nas redes sociais Arroba o Magio Semana que vem Mais uma edição Do programa O Magio Connect Deus abençoe Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Quão profunda a riqueza O saber eu conhecer De Deus De Deus Com a insondáveis Seus juízos e seus caminhos A ele é a glória 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 Para sempre Amém A ele é a glória 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 Para sempre Amém A ele é a glória